E aí, qual vai ser? Tu vai ter que escolher Vai comer minha pirocal, ela vai te comer E aí, qual vai ser? Tu vai ter que escolher Vai comer minha pirocal, ela vai te comer É o fluxo de mangana, terror da concorrência, cara E aí, qual vai ser? Tu vai ter que escolher Vai comer minha pirocal, ela vai te comer Vai comer minha pirocal, ela vai te comer Vai comer minha pirocal, ela vai te comer Vai lá vir, vai ser, vai lá te queimou Vai comigo, vai vir, vai vir, vai lá te comer Ai caralho, cara forte, forte Ai caralho, cara forte, forte A gente está distribuindo a boceta, tá sentando pro bigode Tá sentando, 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 sentando pro bigode A gente está distribuindo a boceta, tá sentando pro bigode A cara toca na treta, rasga na treta O moleque fogo na boceta, toca na treta O moleque fogo na boceta, toca na treta O moleque fogo na boceta, tá sentando pro bigode Tá sentando, 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 sentando pro bigode Tá sentando, sentando, sentando pro bigode Tá distribuindo a boceta, tá sentando pro bigode Tá distribuindo a boceta, tá sentando pro bigode E aí, pior de fuga Essa é foda, né, mano É da Zé Instrux, porra Essa é foda, né, mano É o fluxo de mandrake Terror da concorrência, caralho